Mais de 2 mil vagas estão disponíveis em cursos remunerados do Senai. Vem cá, vamos falar com a Amanda Santos que vai trazer os detalhes ao vivo. Fala, Mandinha. É isso, boa tarde para você, para todos que estão nos assistindo. São 2.500 vagas disponíveis, olha, e elas são destinadas para jovens de 14 e 24 anos. Aliás, segundos atrás aqui eles passavam aqui na parte central aqui da Fiesc, né, no entorno, bem na entrada, porque era o intervalo entre uma atividade e outra, viu? Bom, quem tiver interesse em participar ainda dá tempo, hoje e amanhã. Basta passar aqui em uma das unidades do Senai Santa Catarina, hoje ou amanhã, e conhecer aí todas as oportunidades. Mas para falar mais sobre esse assunto, eu estou aqui com o Álvaro Mártio, ele que é coordenador da Regional Sudeste da Fiesc, e vai falar mais. O evento está acontecendo em todo o país, né? Isso, essa é uma oportunidade, pessoal, conhecer o Senai, conhecer as nossas oportunidades. Essa é a 16ª edição do Mundo Senai, então a gente está de portas abertas para receber a comunidade, conhecer a carreira da indústria. A indústria está contratando muito, Amanda, a gente tem muita oportunidade. Então você pode ir lá, ter o contato com a nossa infraestrutura, com os nossos alunos. E tem mais, Amanda, quem visitar as unidades vai ter desconto especial, a gente tem até 80% na primeira parcela aí para quem for visitando o Mundo Senai. Então procurar uma unidade Senai mais próxima de você aí, visitar hoje e amanhã, das 14h às 22h, a gente está de portas abertas para receber toda a comunidade aí. Além disso, tem as vagas então para jovem aprendiz, que a gente está conferindo a aprendizagem. Os jovens que estão procurando a primeira carreira aí, podem buscar informações aí nas nossas unidades. E para quem já está colocado no mercado, quer reposicionar, aí também, paralelamente, a gente tem a feira Contratme dentro do nosso site, onde vai conectar aí os currículos dos interessados com as vagas das empresas. Aí tem muita oportunidade, é legal visitar o site e visitar as nossas unidades. Perfeito. Agora, quais são as áreas disponíveis para quem está interessado e está assistindo a gente agora? Isso, é muito legal. A indústria hoje, ela está muito moderna, ela está muito diferente. Então, a gente tem a área de tecnologia, a gente tem a área da metal mecânica, alimentos e bebidas, a área têxtil, né? Tem muita oportunidade, muita vaga. Cada região do estado tem uma força na sua indústria, né? Porque a gente tem uma indústria eletrônica, de cerâmica muito forte aqui na região, além da energia elétrica. Então, tem muitos cursos, né? Cada região a gente vai ter as formações bem conectadas com as oportunidades do mercado local, né? Nossas unidades estão bem ligadas à indústria, às oportunidades aí. Então, metal mecânica, eletrônica, tecnologia, IoT, inteligência artificial, tem muita coisa aí acontecendo. Agora, os selecionados, como é que é feita essa parte de aprendizagem? Isso. Na conversa, o curso de aprendizagem, ele é uma contratação da empresa, onde o jovem vai ter a parte prática dentro da empresa, vai ter o seu primeiro emprego, acompanhado por uma supervisão, e vai fazer um curso com o Senai. Então, ali, buscando orientação com o Senai, você vai ser direcionado a quais as empresas estão contratando. Uma vez que ele é feito a contratação, a gente inicia o trabalho na empresa e o curso. E isso tudo com direito à remuneração, décimo terceiro, férias, porque ele é um colaborador da empresa no seu primeiro emprego. E muitos dos jovens aí, desempenhando bem, acabam tendo uma oportunidade de ser contratado efetivo depois no final do contrato. É bem legal se informar e conhecer essa carreira. E, mais uma vez, quem conheceu a carreira e quiser aproveitar, já vai ter umas vantagens especiais. Perfeito, obrigada pela participação. Está aí, então, uma ótima oportunidade. Hoje e amanhã ainda dá tempo de participar. E, olha só, lembrando que o Feirão da Aprendizagem é uma das atrações do mundo Senai. Por isso que ele está acontecendo em todo o país, viu? E o evento acontece também e está na sua 16ª edição, como bem disse aqui o coordenador. A programação inclui palestras, oficinas e visitas a laboratórios. Olha que bacana. O objetivo é atrair talentos à indústria, setor, que representa aí 30% do PIB local. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Amanda. Obrigada. Obrigada.